Em luta contigo Vida vá e mude o nosso fim Venho com a luta, dou-te o papo e o meu camarim De luto comigo não escondo a vontade De ouvir-te dizer que ainda esperas por nós Subimos de tom e um compasso ao lado Crescemos à força e a uma só voz Tenho fé que a vida vá e mude o nosso fim Venho com a luta, dou-te o papo e o meu camarim Tenho fé que a vida vá e mude o nosso fim Venho com a luta, dou-te o papo e o meu camarim É sozinha no escuro O que eu vejo melhor Com a fé na vida e em ti, meu amor